A tensão entre defensores de Dilma Rousseff e defensores do impeachment se instalou logo nos primeiros discursos. Eu sei que há uma pressa desse presidente interino Michel, tem uma pressa gigantesca de acabar logo esse processo. Ele fala que é pela viagem à China. Na nossa avaliação não é por isso. É medo das próximas delações. Agora, eu quero que fique muito claro aqui que não há prazo. Tem sido essa estratégia de procrastinação, de retardamento, de chincana que vem sendo feita, desde a instalação desse feito, por parte da defesa, que a rigor, até o presente instante, e eu concluo, seu presidente, não conseguiu apresentar a defesa e sim meras desculpas. A senadora Vanessa Graziotin apresentou a primeira questão de ordem. Ela pediu a suspensão do julgamento com base a um fato novo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que a candidatura de um prefeito só pode ser impugnada pela lei da ficha limpa se a Câmara Municipal rejeitar a prestação de contas da gestão dele. O parecer contrário do Tribunal de Contas não é suficiente. O parecer do senador Assir Gurgax das contas de 2014 é pela aprovação. Vale mais o parecer prévio do Tribunal de Contas ou vale o parecer do Congresso Nacional? De acordo com as regras do julgamento, um senador pode falar contra a questão de ordem. O impeachment não exige parecer prévio de TCU. Não tem isto. Ou seja, querer misturar conta do gestor com o processo de impedimento. O ministro Ricardo Lewandowski indeferiu a questão levantada pela senadora Vanessa. Este alegado fato novo, a meu ver, não altera o posicionamento que esta presidência já tomou com relação à questão de ordem respondida na sessão de pronúncia. E mais, mostra que a decisão remete qualquer julgamento quanto a esse tema ao mérito que será debatida oportunamente e levado à votação. Outra questão de ordem levantou a suspeição do relator Antônio Anastasia, mas também foi rejeitada pelo presidente do julgamento. Ele indeferiu ainda pedidos de arquivamento da denúncia feitos pelos defensores de Dilma Rousseff, que argumentavam que a abertura de créditos suplementares ao orçamento não constitui crime de responsabilidade. Ficou evidente para mim e certamente para todos que essa questão de ordem levantada por vossa excelência confunde-se com o mérito e o regimento não se coaduna com esse tipo de intervenção nesta categoria. O momento de maior tensão ocorreu quando a senadora Glaise Hoffman estava com a palavra. A sessão chegou a ser suspensa por alguns minutos. Qual é a moral desse Senado para julgar a presidenta da República? Qual é a moral que tem os senadores aqui para dizer que ela é culpada, para caçar? Quero saber qual é a moral que vocês têm. Eu peço que todos se contenham por gentileza. Está suspensa a sessão por cinco minutos. Está suspensa a sessão por cinco minutos.